O trabalho de 33 anos está aí no site da Escola da Cidadania, no site da Rádio Brasil Cidadão, no Facebook, no Instagram, nos YouTubes, nas centenas de YouTubes, são 33 anos de trabalho. E agora é a convocação. A transformação do Brasil só vai haver pela educação. Mas não é essa educação combalida que está aí. É uma nova educação, uma educação holística, que traga a pedagogia da sustentabilidade. A obra que nós criamos, a obra criada pela Rede Brasil Cidadão, da pedagogia da sustentabilidade. É uma obra de 33 anos, que nós já estamos levando há mais de 9 anos para as 130 maiores universidades do planeta em 20 países. Eu fui pessoalmente na Humboldt Universitar de Berlim levar o nosso livro em inglês. É a universidade que já deu 39 prêmios Nobel para a Alemanha. Karl Marx estudou lá, Asta estudou lá.